De um grupo de anti-flamenguistas... Isso é ficção, hein, gente? Mas poderia ser verdade. Boa tarde, grupo. Amanhã é dia de ganhar do Flamengo, hein? E eu já sei o que a gente precisa fazer. Eu tava pensando aqui, alguma fraqueza esses caras precisam ter. Na moral, na moral... Vocês só podem estar de catação com a nação, filho. Não adianta reclamar. Enquanto vocês estão tentando achar o jeito de bater o negão... Nós estamos aqui na... Cadê a animação, moleque? Aê! Estamos aqui na praia, galera. Só aproveitando os oito pontos de vantagem pro segundo colocado. Segue o líder, moleque! Segue o líder, moleque! Em dezembro de 81... Botou as igrejas na roda! 3x0 no Liverpool! Ficou marcado na história! Dalê, 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 amigo! Pra cima de quê? Pra cima deles, Flamengo! Em qual Jesus você acredita mais, o Cristo ou o Jorge? O Jorge. Campeão brasileiro da Libertadores esse ano. Se Deus quiser, o Mundial. Jesus! 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 Botanha de graça! Qual que é o maior Jesus do mundo? O Jorge ou o Cristo? O Jorge. O Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge. O goleiro já pegou pênalti do CR7 e do Messi. A saga de seleção. Rodrigo Caio com a amarelinha. Em breve, em breve, Pablo Mari vai pintar na fúria. O Maestro Júnior já deu recado. Se liga! Eu acho que alguém da seleção espanhola deve estar procurando o Marino. Informações do Marino. É possível. Porque eu não vejo no futebol espanhol um zagueiro com essa qualidade. Sem contar que os dois que jogam, ambos estão na curva descendente. Exatamente. O Gerson é o melhor meia do Brasil. Fala, Cazão! O futebol que o Gerson joga é uma coisa impressionante. Marca, sai, dá o passe, cria jogada, tem essa enfiada de bola. Achar um jogador melhor no time do Flamengo é muito difícil. Mas, para o meu gosto, é esse jogador aí, é o Gerson. Caneta azul? Quem tem caneta azul? Azul caneta? A nação tem uma rascaeta, filho! Achavam que sem Gabigol eles iam sofrer. Bruno Henrique também é marcador. Três. Três vezes Bruno Henrique! Ick! 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 Hoje tem gol do Bruno Henrique! O cara gosta de jogo grande. Três contra o Corinthians. Maltrator, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo esse ano também. O maluco é vice-artilheiro do Brasileirão. 15 gols na conta do cara. Ó, Megão ganhou 22 dos 30 jogos com o Jorge Jesus. Meteu 64 gols, sendo 46 do trio Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. É o Gabigol, Jorge Jesus, é brabo, ó. Te amo. Ó, só veio pro Flamengo, mudou muitas coisas, ó. Te amo. Qual do trio você prefere aí, Arrascaeta, Bruno Henrique ou Gabigol? Bom, Gabigol, Gabigol. Então mete, vai, mete o Gabigol, moleque. O Flam pode ser o primeiro na história a ganhar Brasileirão e Libertadores no mesmo ano. Sabia disso, moça? Oi. O Flam pode ser o primeiro a ganhar Brasileirão e Libertadores no mesmo ano, primeira vez na história. Bom, né, pra quem é flamenguista. Você não é? Não. É o quê? Bricolor. Tá difícil. Sério. Pode vir, pode vir, pode vir qualquer um. Torcida dos antes, pode reforçar. O bagulho é pro Flamengo. Contra tudo e contra todos. Até do cara da batate. Meio! Meio! Já ganhei, já ganhei, já ganhei. Pronto! Pra cima dele!